Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mister Spencer Locações de trajes para festas Descontos especiais para comissões de formatura 30266668 A Office Formato realizou um agradável coquetel para apresentar a nova linha da Bortolini da Flexform Vamos conferir A Formato Escritórios Inteligentes Oferece imobiliários corporativos com qualidade e funcionalidade A loja celebrou 5 anos de atuação em Campo Grande com uma bela festa no Espaço Loft A empresa soube construir uma bela história aqui na cidade Nós abrimos a loja em 2003 Existiu uma expectativa com uma loja de um padrão elevado em Campo Grande Graças a Deus a gente conseguiu estar buscando esse conceito E no início desse ano, em 2008 nós viemos aqui para a esquina da Fonspena Estamos muito satisfeitos com a loja com os profissionais que estão nos correspondendo nesse trabalho Atualmente, a Formato possui uma ampla rede de atendimento Em Campo Grande nós conseguimos um espacinho Graças a Deus conseguimos trabalhar bastante conquistar um mercado Hoje nós atendemos a rede de pública federal e atendemos também o escritório de advogacia clínicas toda parte de particular auditórios divisórias Então nós só temos a agradecer pelos cinco anos que nós estamos aqui em Campo Grande Agradecer aos profissionais que são parceiros nossos aos nossos clientes e aos funcionários que estão conosco A festa estava animada e com muita gente bonita Durante o evento os convidados assistiram a vídeos que mostraram produtos de empresas parceiras da Formato Empresas destas que são responsáveis diretas pelo sucesso da loja A Flexform oferece produtos de qualidade e mantém uma ótima relação comercial com a Formato Nós estamos há dois anos com a Office Formato e tem sido uma experiência ímpar para nós O crescimento de 2007 para 2008 foi algo assim estrondoso Isso graças à equipe comercial que o Márcio a Andréa e a Maísa tem e logicamente o serviço que eles prestam à comunidade de Campo Grande e a preocupação com a qualidade com o atendimento com o produto acabado Isso coloca a Office Formato como a líder no segmento A Bortolini é outra parceira da Formato que tem o objetivo de agradar o cliente A Bortolini neste ano que completa 60 anos de história o perfil do nosso cliente é o mais qualificado possível Nós buscamos os clientes mais exigentes porque nós acreditamos que o nosso produto ele satisfaz todas as necessidades que o cliente gostaria e tem expectativa em receber Então o cliente quanto mais exigente ele é melhor é para a Bortolini Então é nesse sentido que a gente busca as nossas melhorias as nossas melhorias dentro da própria fábrica e através de todo o mercado que a gente atua O cliente final é que sai ganhando com a qualidade da Formato É muito bom tê-los como parceiros porque o atendimento deles e a qualidade dos produtos são excelentes e aí nós podemos oferecer um trabalho bem elaborado para os nossos clientes Os profissionais reconhecem bem o trabalho e a seriedade da Formato É uma loja que desde que entrou aqui no mercado do Campo Grande realmente mostrou para a gente que iam acabar os problemas de ficar garimpando materiais para mobiliar um escritório decorar um escritório Uma loja que começou algumas representações e foi só aumentando Hoje com certeza da nível estadual é uma loja que atende nós com tudo que a gente precisa Ela desde a coordenação do Márcio e do André que são pessoas que não deixam faltar nada sempre estão fazendo de tudo para ter um excelente trabalho Isso reflete nos clientes todos que trabalharam com eles todos são extremamente satisfeitos A loja Delano também pertence aos proprietários da Formato Desde começo do ano com a Delano agora assumindo as duas Delano de Campo Grande para a gente é um prestígio muito grande ter uma empresa como a Delano como parceiro também e também os profissionais que durante todo esse ano estiveram com a gente fazendo as parcerias e isso é aqui muito gratificante para nós espero que você tenha gostado da matéria vale lembrar que você pode baixar esse vídeo para o seu computador muito obrigado pela visita festas e eventos tv seu evento acontece aqui E aí Tchau, tchau.